Bom dia, tudo bem com você, meus amigos e minhas amigas? Que bom, graças a Deus, que você está me escutando, que você tenha um abençoado dia, que tudo na tua vida dê certo em nome de Jesus e vai dar, isso mesmo, falo pra você que vai dar certo sim, só depende de nós correr atrás dos nossos objetivos, se você tem um sonho, corre atrás, não espere que ninguém corre por você, você tem que correr atrás dos seus sonhos. Tem uma frase que eu gosto muito de falar, é, você prefere chorar ou vender lenço? Só depende de você, e aí, qual é? Chorar ou vender lenço? Ou ficar parado ou correr atrás dos seus objetivos? Só depende de nós, é isso mesmo, só depende de nós. A força está dentro de você, é isso mesmo, a força está dentro de você. Se soubesse a força que você tem, nossa, você é demais, você é precioso, você é preciosa. É, comece a acreditar em você, isso, comece com os pequenos passos, comece com pequenas coisas, você vai ver, sua vida, ó, vai dar uma levantada, que você vai falar, caramba, é, comece com pequenas coisas, que você vai fazer coisas extraordinárias, sabe por quê? Que você tem um Deus extraordinário, você tem um Deus maravilhoso. Sabe quem coloca você de pé todos os dias quando você acorda? É Deus. Isso, é Deus. Você já agradeceu a Deus por hoje? Por você estar acordado? Porque você acordou, teve o privilégio de acordar? Quantas pessoas não teve esse privilégio no dia de hoje? Agradeça. Comece agradecendo a Deus todos os dias, quando você botar o pé no chão, agradeça. Em todos os momentos do dia, agradeça. E você vai ver, sua vida vai dar outro sentido. Amém? Deus te abençoe, proteja, te guarde. Se você gostou, deixe um like, compartilhe, comente com seus amigos, vizinhos, parentes. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.